Olá queridos Graças e Pais, estamos aqui no Getsemane, chamado de, era um local na verdade, onde fazia a prensa da oliva, onde se produziu o azeite, é aqui segundo a tradição judaico-cristã, que Jesus chorou gotas de sangue, ou ele suou gotas de sangue, melhor dizendo, e você vai ver que alguma dessas árvores, elas são milenares, alguma dessas oliveiras, elas morrem e brotam, elas são cordadas e brotam, do lado de lá, do lado de lá, está a porta dourada e mais para frente a porta de Damasco. Se você me acompanhar aqui, você vai ver que existe uma, muita gente tirando foto aqui, mas existe uma oliveira aqui, que é a mais procurada. Ela não se pode datar cientificamente o tempo dela, mas foi aqui que Jesus foi esmagado na sua agonia, quando ele orava e vencia a morte. Jesus diz, a minha vida ninguém má atira, mas eu vou lá dou. Jesus, ele se entregou porque ele quis se entregar. Jesus era o rei da glória, os cravos não poderiam prender as suas mãos, mas ele se entrega como uma ovelha muda, que se entrega aos seus tosqueadores, assim ele não abre sua boca. Quando ele é julgado, ele é julgado por Anais, por Caifás, pelo Sinédrio, ele é julgado por Herodes, por Ponce Pilatos e volta de novo para Ponce Pilatos. E Jesus, então, fica mudo, porque se ele abrisse a sua boca, nós estaríamos condenados até hoje. E é aqui no Getsemane, local de oração, que Jesus é confortado pelos anjos e o Senhor, então, vence a morte. Deus te abençoe, estamos no Monte das Oliveiras e você é convidado para curtir o nosso canal. Fica na paz. Tchau. Tchau.